Caralho, o Brasil perdendo pra Senegal, cara. Ah, mas é amistoso, mano. O que eu te falei, os caras vêm e não querem nem jogar. Irmão, Thug, é Brasil, irmão. Amistosos, os caras sempre vão dar vida pra ganhar do Brasil. Foi pronto, foi pronto. O Tite ganhou 60 amistosos e perdeu seis jogos na Copa do Mundo. O que adiantou? É, mas foi 70 amistosos contra quem? Tu já viu os jogos dos amistosos? A Senegal é um time mais ou menos bom, porra. Pelo menos ganhou algumas coisinhas lá. E daí, comigo que perca todos os amistosos. Ganhou do time do Salah. Chega na Copa do Mundo e ganha de todo mundo. É, mano, nós tamo mal mesmo, velho. Tamo mal, perdendo torcedor aí que não tá mais entendendo mais nada. Bem no Otávio era com o Tite ganhando amistoso, porra. Não, é. Tem que perder, não. Isso aqui é legal, tem que perder. Pô, tem um cara aí, velho. Quero que minha seleçãozinha brasileira vire uma piada, não, porra. Piada já tá sendo. Que isso, gente? Ah, mano, que caralho, velho. Só dá na cabeça, mano. Aí chega no Gustavo e o cara não acerta um tiro. É, mano. Vai chorar. Você tem que me assistir pra ele aprender a jogar o Homem Spoiler. Aí tu deu uma moral pra pôr. Não, mas o cara foi humilde, tem que ele não finalizou, mano. Não teve nem chance, né? Mas ele cometeu em nós dois, ele foi pra cima, leão. No Gustavinho, ele pôr. Pô, peidou pra trás. Aí o cara tá dando gosto. Fala, caralho, Matilde, vamos ver. O que que eles não falaram de mim, mano? Tem, né? Como ele é isso? Aqui eu não erro um tiro desse aqui, é nunca. O cara tá passando pro último prédio aí, no meio da B. Acabou aí nos prédios, já? Mano, tu acha que acabou. Eu fui embora. Em cima do telhado da casa de garagem. Pô, os amistosos ilude, pô. Os cara tá ganhando, achou que ia chegar arregaçando. Até nós achou que ia... Só treino contra a seleção B, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô com o quarto aí. Eu tô com o quarto aí. Eu tô com o quarto aí. Finalizar, velho. Gostou, meu mano? Eu caguei. Gostei não. Gostei não, cara. Você me matou. Eu caguei, eu caguei. Nossa, eu quero dar dois. Tá, tá aqui. O Thug tá aqui com nós aqui. O cara tá puto que eu matei o outro. Tá pra terminar, tá pra terminar. Nice. Era só ele. Os caras ficam me perguntando como é que você me matou dois dentro da smoke. Eu falei, eu caguei. Aí, acabou. Bem prático, bem simples. Resolve-se facilmente. Olha aí, ó. Esse aí, puta, velho. Acho que o último cara que falou que não ia vir nesse carro é o único que eu tava falando. Falei? Mano, deixa o chico dele. Deixa o chico dele aí, mano. Deixa o chico dele. Mas é isso, tem que dizer. O Ancelotti, isso aí é bom com o Ancelotti. Ele fala, opa! Vou ter trabalho. Ai. É bom esse jogo, porque ele vê esse jogo. Ele já vê ali. Você acha que ele não tá assistindo? Porque ele já se queimou ali com ele já. Será que ele não tem uma moralzinha de botar a nós pra jogar amistoso com os times lá da Europa, mano? Então, mano. Era isso que eu queria saber, velho. Pô, seria God, hein, mano. Se ele bota essa moral aí. Pô, se o Brasil tá atropelando uma França, atropelando uma… Tá ligado? Uns times assim. Aí, pô, eu tinha esperança. Mas eu tô perguntando a moral. Será que o Celote tem essa moral? Tá no meu ping, Guto. Em cima. Ele vai pular, mano. Aqui, tá aqui. Cadê? Não tem ninguém comigo. Ah! Aí! Nossa, Thug, a gente salvou agora, tá? E você foi embora, cara? Ai, socorro! Um carro atrás de mim! Socorro! Socorro! Vou levar, vou levar, Thug. Vou levar, vou levar, Thug. Fica aí, fica aí. Tô levando o carro. Tô levando, tô levando. Não, não. Não tem ninguém. Meu Deus! Vamos ter uns carpinhos aí, já. Vem, trouxa. 2, 5 3, 2 não dá pedra 3, 2, 5 a porra eu tô vivo ai graças a uma louca tá porque eu já tinha dado você como morro não é só porque eu lembrei do bagulho também verdade não tem mano eu tô com boca também juro para tu véi com as duas armas tem mais um ali na esquerda e um squad ali agora ó é aqui ó atrás dessa obra naquele esquema ali e aqui ó fizeram graça o cara tá aqui tá aqui na pedra e tem na minha negativa cara luka kkk tá na pedra tá aí ainda Tá no esquivinho, cara Tá deitado, hein Minha cabra, o maluco dali, né Acho que é um 4x3 agora, hein, mano Tagzin, aqui, Tagzin, no meu ping, ó Caralho Boa, ataca o meu irmão que em mim, Tagzin, por favor Tá de boa, mano Ah, não conseguiu roubar Nossa, velho Que playzinha gostosa A gente deu tiro nessa playzinha Posso contar 16 no Instagram Cadê ele pra pagar todo mundo? Playzinha gostosa Galera, se inscreve no canal, deixa o likezão Segue lá no Instagram e no Twitter Segue lá, rapaz, dá aquela força lá, mano Como, mano? Logi, dai, por favor Tchau 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 Tchau